As notícias do dia, prepare o bolso a partir de hoje, a gasolina e o gás de cozinha estão mais caros. A repórter Maju Arruda Leite com os detalhes, bom dia Maju. Oi Pedro, bom dia a você Silvânia, bom dia a todo mundo ligado aqui no Pulo do Gato, feriando e começando gelado aqui na cidade de São Paulo e também com uma notícia que mexe, né, com o bolso dos ouvintes. A Petrobras anunciou ontem o aumento da gasolina e do botijão de gás a partir de hoje. Esse aumento valendo para as distribuidoras. O impacto final para o consumidor da gasolina deve ser de 15 centavos por litro do combustível. Então o litro da gasolina antes vendido a R$ 2,81 aumenta a R$ 0,20 e passa a valer para R$ 3,01. Considerando aquela mistura obrigatória de 27% de etanol a nidro nessa gasolina que é vendida nos postos, o impacto então esperado para o consumidor final da bomba é de 15 centavos a mais. Lembrando, né, que esse valor cobrado pelos postos de combustível depende muito de cada varejista, uma vez que ainda são incluídos todos aqueles valores de margens de lucro do comerciante, da distribuidora e também os custos que são associados ao transporte. O último reajuste da gasolina, Pedro e Silvânia, havia sido feito pela Petrobras em outubro de 2023, mas foi uma queda, uma redução de R$ 12,00, que caiu ali para R$ 2,81 o litro. Já o último aumento foi em agosto, um aumento de 16%, isso no ano passado. A gente também tem aumento no preço do botijão de gás, aquele tradicional de 13 quilos, foi reajustado de 3,10 centavos, foi reajustado em R$ 3,10. Então, passou de R$ 31,60 para R$ 34,70. Então, esses são os novos valores que a Petrobras anunciou ontem por meio de um comunicado e agora vamos ver quando chega para o consumidor final na bomba nos postos de gasolina. Volto com vocês. Obrigada, Maju Arruda Leite. Olha só, os bancos anunciam...